Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar o programa Anamira desta terça-feira E olha, hoje tem novidade, daqui a pouco eu conto pra você o que essa moto está fazendo aqui no estúdio Será que o Luiz vai baixar o preço da gasolina? Será que o Luiz é o novo empresário no ramo aí de posto de gasolina em Manaus? Não sei, você vai saber daqui a pouquinho, olha só Quero aqui agradecer a sua audiência que já está aí todo mundo ligado na TV em tempo já pra assistir o programa Anamira Minha diretora, olha aí os números aí, já estão liberados pra você fazer a sua denúncia Pra você estar ligando pra gente aqui e falar ao vivo no programa Anamira Anamira 3307-3950, 3307-3952, 3307-3951 Olha, eu troquei, inverti aí, porque é assim mesmo, gente, é programa ao vivo E olha só, cadê? Minha diretora, eu coloquei o WhatsApp, olha só Esse é o WhatsApp pra você estar enviando sua denúncia Você que está passando por alguma situação na rua da sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade Esse daqui, ó 99327-6649 Tá tudo tranquilo? Tá tudo ok? Como é que foi a segunda-feira? Deixa eu explicar pra você, segunda-feira pra você aí pode ter sido tranquila Mas em Manaus ainda está um caos Policiais militares realizaram uma operação surpresa no Tancredo Neves, na zona leste da capital A ação aconteceu depois que bandidos promoveram um toque de recolher a população E um foragido foi preso pela polícia Tu sabe quem estava lá? Tu sabe quem estava lá, Ju? Tu sabe, Davis? Era o Valdir Adriano, caçador de almas na tela do Namira A operação foi montada ainda na noite desta segunda-feira E se concentrou neste beco do Tancredo Neves, na zona leste de Manaus Aqui, criminosos teriam exigido que todos fechassem as casas ao anoitecer O toque de recolher foi por volta das nove da noite Um grupo de bandidos armados invadiu o beco Bela Vista e aterrorizou moradores A população, com medo, ligou para a polícia, que atendeu imediatamente o chamado A denúncia foi que havia sete elementos e os sete estariam armados Nós viemos, juntamente com a 14ª CICOM, apoiá-los E foi verificado aí, em algumas residências, alguns elementos Nós conversamos com eles e eles relataram que teriam dado essa ordem Mas que era somente brincadeira No caso, estariam com um simulacro Mas a resposta foi dada A ação da polícia se concentrou por toda a extensão do beco Todos que eram suspeitos acabavam abordados Neste outro trecho da viela, a polícia procurava por armas e drogas Três pessoas foram detidas Todas elas tinham passagem pela justiça Como não havia nenhuma materialidade que incriminasse Dois suspeitos foram liberados Já o terceiro, identificado como Rodrigo César Nunes, de 25 anos Era foragido por tráfico de drogas Ele foi encaminhado a uma unidade prisional Apesar de relatos da população de pessoas armadas na comunidade Nenhum armamento foi apreendido Obrigado aí, Valdir Adriano E olha só, minha gente E, Ricardinho, quando um camarada desse abestalhado é preso O que é que acontece aqui no programa? O que é que acontece aqui no programa, Ricardinho? Foi bagunçar, foi fazer besteira Aí, o que é que aconteceu? Cadê, cadê? Vem cá O que é que aconteceu, Juiz? O que é que aconteceu com o camarada? Ele foi bagunçar, foi fazer abestalhagem E o que é que aconteceu com ele? A casa caiu O que? A casa caiu E quando a casa cai aqui no programa, o que é que a gente faz? A gente o quê? A gente dança Picardinho, Juiz não tá pra ir dançar Olha o Juiz aí, mano Começando a semana hoje aí, sorrindo pra caramba Tá de bem com a mulher Tá com as contas em dia Aí ele fica tranquilo Quando não tá, ele fica sério Quando não tá, tem alguma coisa errada Ele fica sério E olha só, a falta de segurança pública É assunto bastante comentado pela população Nós recebemos todos os dias relatos de pessoas que são assaltadas na porta de casa Dentro do transporte coletivo e na rua Esse é mais um caso de assalto em Manaus Quem vai contar os detalhes dessa situação aí É a Bárbara Mitoso Na tela, Dona Mira É isso mesmo, a falta de segurança pública está cada vez pior E aqui na rua S, no conjunto Renaldo Sousa Pinto 2 Na zona norte da capital Os moradores estão apavorados Porque é uma rua onde constantemente tem assaltos É de manhã, é de tarde, é à noite Os moradores estão assim, desolados realmente Porque eles não sabem mais a quem recorrer pra poder ter segurança Logo cedo, pela manhã, duas moças foram assaltadas Bem próximo, eu vou pedir pro seu Luiz mostrar pra vocês Aonde foi que aconteceu o assalto Bem em frente a uma distribuidora Elas estavam sentadas e dois homens em uma moto Passaram, quando viram as duas moças Voltaram, pararam e assaltaram E ainda empurraram uma dessas moças Em um vídeo de segurança É possível ver toda a ação Aqui eu tô com uma moradora do bairro Que está realmente bem indignada também com toda essa situação Ela presenciou esse assalto, não foi isso? Exatamente Era por volta de 11 horas da manhã E a gente tava aguardando o coletivo E de repente, dois meliantes, né, numa moto Desceram já apontando a arma pra senhora Que estava mais aqui na frente, na distribuidora E solicitaram o assalto Ela chegou a gritar pra ir dizendo pra ele Que não tinha alguma coisa Acho que ele tava exigindo mais alguma coisa dela E daí ele deu a volta e foi embora E aqui é constantemente o assalto, né? Você já foi assaltada alguma vez aqui? Exatamente aqui ainda não, né? Mas a gente sempre sabe de novidades aqui Que aconteceu algum assalto aqui, outro ali Porque como eu moro aqui na entrada da rua E essa aqui é a parada de ônibus É muito fácil deles assaltarem Porque a rua vai dar acesso a vários bairros aqui Então aqui é fuga, né? Muito, muito rápida Pois é, como a moradora disse agora Que é rota de fuga para esses bandidos, né? Então eles fazem os seus assaltos E aí vão para outros bairros Esse trecho aqui, esta rua, a rua S No conjunto Renato Sousa Pinto 2 Na Zona Norte É onde os moradores estão apavorados Porque tem assaltos todos os dias Então fica aí a pergunta, né? Onde está a segurança pública? Cadê o reforço da segurança pública, né? Todos os dias, como esses moradores Estavam relatando aqui Tem esse assalto Então essa é a indignação aí Dos moradores aqui da Zona Norte Eles estão realmente aí preocupados Com a falta de segurança pública Volto com você no estúdio Obrigado aí, Bárbara Mitoso Eu conheço bem essa área Morei na Cidade Nova Antes de me mudar para Ponta Negra Será que é verdade? Mas morei na Cidade Nova Conheço bem essa região Pegava ônibus aí Aqui passa o 418 Passa o 414 Passa o 046 Passa um monte de ônibus E esse problema nunca deixou Nunca deixou de existir Aí do Renato Souza Pinto Principalmente à noite À noite você não consegue enxergar De dia você consegue, vai ver Caixa d'água As cores das casas Mas de noite, meu amigo É um breu Que só passa quem tem farol ali Quem tem lanterna, meu amigo Quem passa a pé ali não consegue Pode arriscar tropeçar E cair no meio da rua Mas gente Sabe por que é rota de fuga? Porque a Avenida das Torres Passa aqui do lado Cadê? Traz para mim as imagens Vem aqui, Davis, comigo Essa daqui Isso aqui é sentido A Avenida das Torres Você pega a direita Desce para o Novo Israel Ou para o Galileia Você pega a esquerda Pega a Avenida das Torres E vem embora E como diz aquele vídeo Taca ali pau Que ninguém te pega, meu amigo Entendeu? Então é uma rota de fuga É um local onde o índice de assalto É muito grande Esse problema não é de hoje Moradores reclamam já Há muito tempo E nada foi resolvido Nada foi resolvido Imagine só o pacote Que os moradores Estão enfrentando de sofrimento Não tem energia no local É um breu danado Aí a falta de segurança Dentro do transporte público E se está na parada de ônibus Ainda é assaltado Como foi essas duas mulheres Traz para mim aqui, Davis Mostra para mim aqui A cara desses bandidos A cara desses safados Que não tem o que fazer Não quer estudar Não quer trabalhar Mas aí quer aproveitar Para fazer a malandragem Ali no Renato Souza Pinto Que não é o único local Na Cidade Nova Onde tem esse índice de assalto Vários conjuntos Temos aí? Oi? Meu ponto está falhando aqui Minha diretora Mas eu vou chamar o primeiro Telefonema de hoje Desse programa da terça-feira Alô, muito bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Você já está no ar Tudo bem com você? Bom dia Eu queria dar a minha opinião Aqui a respeito desse Alto índice de violência De furto E tráfico Na cidade de Manaus Meu amigo está com você Meta a boca no trombone É o seguinte Eu acho que Acho que ainda tem como A gente mudar Esse cenário De violência Aqui na cidade de Manaus Porque a gente Há bastante tempo A segurança Do nosso estado Inverte pesado Nessa área Mas eu acho que não acaba Porque tem que mudar As nossas leis estaduais Por exemplo Se nem acabar com o tráfico A gente tem que começar Logo pelas cabeças Pelas caras que são líderes Não adianta Prender eles E deixar eles lá na cadeia Comandando Comandando o tráfico Aqui na cidade de Manaus Ordenando A execução De várias pessoas Isso daí se torna fácil Assim de a gente acabar A gente não acaba Quando a gente não quer Você está entendendo? Com certeza, meu amigo Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação É isso mesmo, gente É isso mesmo Que está acontecendo em Manaus Então, como bem disse Aí o senhor Que com certeza deve sofrer Com essa falta de segurança Como disse Que está insatisfeito Com o sistema de segurança pública É verdade Não adianta nada Prender os pequenos Não adianta nada Prender o camarada Que vende entorpecente Que vende ali a cocaína Que vende ali a maconha Se não conseguem Ter acesso aos grandes Não adianta nada Prender os donos Os gerentes de boca Se eles vão ficar no presídio E ter acesso à internet Ter acesso ao celular Ter acesso a tudo Que tem como Se comunicar com os caras Que estão aqui fora Então É algo que já está montado Que está planejado Isso tudo é planejado Coordenado por caras Que estão dentro Do sistema prisional A gente percebe Que esse camarada aí Que assalta De motocicleta Com uma arminha E que põe A vizinhança Cada vez mais De uma forma Que expõe na verdade A fragilidade Da polícia E que expõe também A fragilidade do ser humano Do ser humano Quem está aqui Na parada de ônibus Meu povo É quem não tem condições De pagar um carro E precisa Do transporte público Mas se precisa Precisa também Da segurança Porque não adianta nada mais O cidadão entrar no ônibus E ser assaltado Não adianta mais O cidadão ficar No ponto de ônibus E também ser assaltado Né? É complicado essa situação Vamos para o Japim Porque tem uma ligação de lá Alô, bom dia Alô, bom dia Luiz Bom dia, meu amigo Seja bem-vindo Ao programa na mira Melhor agora Com o senhor ao vivo Aqui no programa Nota mil pra você, viu? Obrigado, queridão Diga lá a sua denúncia Luiz, é o seguinte Eu trabalho com táxi Mas a segurança mesmo A insegurança É tremenda Viu? Porque o que a gente Tá vendo Todo dia Todo santo dia Meu querido É assalto Por cima de assalto Cara Eu O governador Tem que ter Pulso firme Pulso firme Entendeu? Respeito De Em cima Desses vagabundos Cara Porque senão Onde que nós vamos parar No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Meu irmão Porque do jeito que tá Ninguém aguenta mais não É isso mesmo, meu amigo Obrigado pela sua audiência Olha só Isso daí, gente Não somos nós Que estamos entrando em contato Com a pessoa Que está assistindo o programa Não somos nós O cidadão que tá ligando pra cá E começando a dizer O que realmente Tá acontecendo nas ruas Porque não adianta Como eu já tenho dito aqui Desde semana passada Não adianta tapar o sol Com a peneira Não adianta fingir Que os números Estão diminuindo Se o resultado Nas ruas são outros Não adianta nada A gente continuar Fantasiando números Dizendo que O índice de assalto De homicídio Tá diminuindo Se a verdade não é essa Olha aqui Renato Souza Pinto Zona Norte de Manaus Cidade Nova Os moradores estão com medo Porque se sai pra pegar ônibus O que que acontece O que que acontece É assaltado Então não dá, minha gente Não dá pra continuar Do jeito que tá Né E olha só Se continuar E ficar da mesma forma Com o Rio de Janeiro Que venha Alguém Que faça o que tá acontecendo lá Tá diminuindo O índice de homicídio Mas tá aumentando O número de bandido morto Tá aumentando O número de bandido morto Né Então é Se for pra acontecer isso Que aconteça também O que tá acontecendo atualmente Lá no Rio de Janeiro Vamos pro outro telefone Malô, bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Você já está ao vivo No programa na Mira Meu amigo Aqui é do Cidadão 10 É porque O O Essa propaganda do governo É muito Porque os próprios moradores Mesmo Tô dizendo aí Que Que diminuiu Em criminalidade Tem gente Até disse Que morava Numa palafita E hoje Tem uma casa própria Já quando o governo Entrou Tudo mentira Só por fim Diminuiu isso Diminuiu aquilo Mas é mentira Agora você é corajoso Estamos denunciando sim A falta de efetivo A falta de policiamento Nas ruas Porque é o que o cidadão Precisa saber A gente precisa alertar O cidadão Que altas horas da noite Ele precisa estar dentro de casa Pra que não aconteça O que vem acontecendo Que é morte Que é assalto Entendeu Que são pessoas Que estão querendo Cada vez mais Poder visitar o vizinho Poder visitar a família Mas infelizmente São assaltados Por querer escolher Um certo horário Não O cidadão tem o direito Tem o direito De ir e vir O horário que quiser Não adianta Não é bandido Que tem que mandar na cidade Não é bandido Que tem que colocar medo No cidadão Que trabalha Que coopera Com o governo Que coopera Com o Brasil Com a nação Que paga o seu imposto E não pode andar na rua Onde já se viu Cidadão trabalhador Pai de família Mãe de família Pagar o seu imposto E não poder ter o direito De ir e vir A hora que quiser Vamos para o São José O programa hoje Com muita audiência Todo mundo assistindo O programa na mira Alô, bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, meu amigo Você já está no ar Meta a boca No trombone Bom dia, meu irmão Meu irmão A gente está nessa situação A merced do bandido Que no caso Vem de casa Não pode sair Para trabalhar O governador Quando tinha o programa dele Era daquele jeito Falava, falava, falava E só falava Acaba em conversa É só em conversa A gente não vê segurança Em campo nenhum É toque de recolher É a droga imperando A gente caminhando No rumo do abismo E ninguém faz nada Até quando O governo Não vai ter esse tipo Recomenda nossas custas Nos presídios Esse chefão aí E ninguém toma providência De nada Por que que em vez Os pais de família Aqui fora estão morrendo Por que que não mata Esse cidadão Que está lá Comendo a custa da gente Por que que não Dão fim neles Né Porque é demais, meu irmão É segurança demais É roubo para todo canto Já escapei de ser assaltado Já duas vezes Aqui na frente de casa Aqui no São José Está horrível Obrigado aí, meu amigo Pela sua participação Pela sua audiência Olha só Meu amigo Francisca Mendes Vamos para mais uma ligação Alô, bom dia Alô, bom dia Meu amigo Você já está no ar É Eu gostaria de Frisar, reforçar Aí como Essa passagem aí É a Avenida das Flores Que foi recentemente inaugurada E eu sempre passo Aqui do conjunto Francisca Mendes Para pegar essa via E lá para a Cidade Nova No colégio militar Que meu filho estuda lá Então realmente Essa passagem aí Ela é muito perigosa Ela tem um colégio Ali particular Tem um Outro mercadinho Também de grande movimentação As pessoas vão ali Caminhando E passa muito pedestre Ali Assim, coitado Tudo de uma forma Ali à mercê Dessa segurança E eu vejo assim Eu gostaria de frisar E o programa também Reforçar A maioria desse pessoal Que passa Sem capacete Eles passam Próximo das viaturas As viaturas Não podem fazer nada Porque está na mordaça Está com A situação Com algema Os próprios policiais Estão com algema Porque não tem autoridade mais No passado Você Quando vem uma viatura Tinha que botar o capacete Hoje eu ando de capacete Eu sou mototáxi Legalizado Então eu vejo Muito pessoal Ali na entrada do Manor Passando de qualquer jeito Fazendo cavalo de pau E andando sem capacete Quer dizer Como é que você Você que está errado Eles que estão certos Quer dizer Você paga imposto Você é cobrado De todas as formas Enquanto esse pessoal Eles andam a mercê Praticando Tirando vidas De pessoas inocentes E nós Ficamos recém Então muito obrigado Pela oportunidade E eu creio Que agora Ali no posto de gasolina Que tem lá na esquina Ele sempre fica Viaturas ali Mas dando comentura Para os próprios Pessoal Que estão ali Funcionários E pessoas que vão ali Que são Usuários Mas Só que Aí ó Esse trajeto Você pode ver aí Fica a mercê Descoberto Obrigado aí meu amigo Pela sua audiência Eu que agradeço A sua participação aí Olha só A audiência total Do programa Morador ligando pra cá De todas as zonas Da cidade A audiência total O pessoal ligou a TV E percebeu Que nós já começamos O programa Então quero agradecer Você que está me recebendo Aí na sua casa Você que me assiste Pelo Facebook E também pelo canal 10.1 Nosso SBT Amazonas O programa é feito Pra vocês minha gente O programa é feito Pra você que está aí Do outro lado Alô secretaria De segurança pública A população está pedindo Policiamento A população está pedindo Segurança A população está pedindo Que é direito seu Porque está doendo No bolso meu amigo Não adianta nada A gente pagar o nosso imposto Não adianta nada A gente pagar nossas contas Se na hora de cobrar A gente perceber Que não está acontecendo nada Se na hora de cobrar A gente perceber Que está tudo da mesma forma Então olha só O morador O morador mesmo Que ligou pra cá E disse aquilo Que eu já havia contado Que essa rua aqui É rota de fuga Os camaradas utilizam aí Pra fazer diversos assaltos Nessa área Principalmente à noite Onde é um breu Meu amigo Não adianta a gente dizer Usar palavras aqui Que o pessoal não vai entender É um breu É escuro É escuro Não tem energia Não tem energia É necessário luz no poste Meu amigo Como é que o camarada Vai conseguir abrir Seu comércio Vai conseguir abrir A sua lanchonete Pra vender ali O seu produto Pra ganhar um dinheirinho a mais Se não tem nem ajuda Se não tem ajuda Do que é necessário Que eu não vou nem dizer Não vou nem dizer Que é do governo Não vou nem dizer Que é do governo Isso aí Porque realmente Precisa de ajuda Isso é políticas públicas Políticas públicas Luz no poste Tá lá sentado Lá na cadeira Lá Ver se ele vem ver A situação Um pouco Aí tem que dizer Ah, os presos precisam Estão comendo As nossas custas Os presos comem Comida azeda Lá dentro da cadeia Ele foi lá Olhou lá E cela lá As grades lá Presos Mostrou pra gente Nós, população Que ele não precisa De arma Pra matar ninguém Não precisa De faca Não precisa Porque ele mata Com as próprias mãos Deles Obrigado aí Minha querida Que tá trazendo Denúncia lá Do São José Zona Leste Da cidade em peso Assistindo o programa Na Mira Vamos lá Deixa eu contar Uma historinha pra vocês Você que tá em casa Você sabia Que você tá pagando 4.200 Pra um preso Estar dentro do sistema Você sabia? 4.200 reais É o que sai Do nosso bolso Pro camarada Comer as nossas custas Que é pra Empresa Que administra Que é humanizare Que disse que investiu Mais de 900 milhões De reais 900 milhões De reais Você sabe Eu nunca vi Nem sei se eu vou conseguir Ver esse dinheiro Todo na minha vida A empresa Tá dizendo Que tá investindo Tudo isso Nos seis presídios Administrados por eles Aqui no Estado Um preso em São Paulo Que tem a maior população Carcerária Paga 2.400 Nós pagamos 4.200 Por quê? Por que que nós pagamos Mais caro? Por que que na clausa De quebra de contrato A gente paga quase O triplo do valor Que o governo Já tá pagando? Como é que isso Tá acontecendo? Não dá, minha gente Não dá Vamos pro Novo Aleixo Audiência total Lá também no bairro Alô, bom dia Bom dia Bom dia, Luiz Bom dia, meu amigo Aqui é do Novo Aleixo Que eu tô falando Entendeu? Aí assim O governador Quando eu tava apresentando Ele metia o palo No governante Eu queria saber Por que que ele Não se reflete agora Na situação Que tá acontecendo Toda mano nós hoje Entendeu? É isso mesmo Obrigado, meu amigo É, é Tá bom É isso mesmo, meu amigo Você tá cobrando Aquilo que todo mundo Já ligou, né Todo mundo já ligou aqui E tá pedindo A população tá cobrando Alô, governador A população tá cobrando A população votou Deu um voto de confiança Né Acreditou que podia haver mudança Mas até agora Não tá percebendo Pelo amor Pois mais, bonite Secretário de segurança A população tá pedindo Tá clamando Quer voltar A caminhar à noite Quer voltar Aí buscar um lazer No final de semana Com a mulher Com os filhos E não poder E poder passar ileso Né Na verdade agora A gente tem que torcer Pra passar ileso Quando a gente for Fazer alguma coisa na rua Porque não dá mais, meu amigo A pessoa sai Acompanhada dos filhos O camarada O assaltante não tá nem aí Não tem nem vergonha De assaltar na frente do filho A criança lá No meio Alguma coisa tem que ser feita Operação Catraca Que iniciou Nesse ano Com tudo Né Operação Catraca Operação Pilar Que são operações Que tem mostrado resultado Que começou o ano Todinho sendo acompanhado Com essa operação A população tava acreditando Tá acreditando Né Mas aparece que as coisas acabaram Vamos pro Coroado Alô, bom dia Bom dia Meu amigo, você já tá no ar É o seguinte Aqui no Coroado A situação tá feia Como em todos os bairros Outra coisa Esse governador Ele tá até engordando Que agora tá na vida boa Se reparar Ele tá com o dente bonito Tá indo pra aparelhinho Direto O dinheiro tá todo lindo Pra aparelhinho Pra as festas E aí os canais de televisão Não falam sobre ele Tudo bem que ele é jornalista Colega de vocês Aí mistura que ele trabalhava Nem troca o nome dele Só sabe emalhar o prefeito O Arthur O Arthur O Arthur Ninguém fala Ninguém fala da sacanagem Que tá acontecendo No nosso estado Isso é uma vergonha Não tem polícia Tem polícia Que para Mas ele já fica Olha lá Tá todo mundo De brincadeira do carro Com o ar ligado Tudo quietinho Vai na rua E sabe Violeta Drogas É uma coisa mais normal Do mundo Temos que dar um jeito Nesta situação Senhor governador Faço Faz só a metade Que você prometeu Só a metade Não tô fazendo tudo Não E a bronca É contigo sim Não vem dizer Que a bronca É com a gente Não Porque nós somos A ponta Dessa flecha A gente tá se ferrando E bom programa Pra vocês Muito obrigado Pela atenção Tudo de bom Obrigado aí meu amigo E olha só Temos até notícia Lá do Coroado Na Beira Rio Onde teve um assalto Aí também Nessa última noite E a população A população tá pedindo O camarada ligou aí Que é só a metade Do que o senhor Prometeu Governador Só a metade Não precisa fazer tudo Mas na verdade Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo Porque voz O homem Quando dá a palavra Ele tem que ser capaz De cumprir Não adianta Não adianta Não precisa fazer Não Faça tudo Você não prometeu Teve pulso pra bater É assim Olha só minha gente Eu vou me arrumar ali Tomar um copo de água Daqui a pouco eu volto Tá bom Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Continue ligando pra gente Programa audiência total Muita informação E denúncia chegando Daqui a pouco eu volto Teste Sita Sita No 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 1 2 2 2 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho